Abertura Jogada do Outro Mundo Do Manino e do Mendes GOOOOOOOL Do Sporting Do Sporting Do Sporting Clube de Portugal Em Portimão Ainda não estão cravados Os 5 minutos iniciais E Nuno Mendes Faz um golaço Marco Fernanda Mas que jogada de Nuno Mendes Tirou 3 adversários da frente Primeiro o japonês Koki Anzai A passar pelo jogador do Portimonense ali À entrada da grande área descaído Para o lado esquerdo Do ataque do Sporting Primeiro a ser ultrapassado Anzai Depois apareceu na jogada Maurício Nuno Mendes também passou por ele Surgiu ainda William com um toque de classe Nuno Mendes A tirar o central do Portimonense também da frente E com mais classe ainda E à saída do guardião Samuel E facilidade para o Sporting E facilidade para o Sporting Que sobretudo aparece em velocidade Neste momento não é propriamente uma equipa De grande capacidade para trocar de bola De forma tranquila É uma equipa que joga na velocidade E 2-0 o Sporting Para dentro Nuno Santos com uma bomba de cabeça Para o fundo da baliza De Samuel Portugal Gol 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 Do Sporting Do Sporting Do Sporting Clube do Portugal Em Portimon Tanta mas tanta liberdade Marco Fernandes Vieto fez o que quis da assistência Nuno Santos apareceu Vindo de trás Samuel Portugal Nem com a capa do super-homem Lá chegava Era o que dizíamos já há pouco Quando o Sporting acelera Ultrapassa com alguma facilidade O último reduto do Portimonense E foi nesta jogada O que voltou a acontecer A cruzamento Praticamente da linha de fundo De Luciano Vieto Ao primeiro posto derrumpante A surgir ali Sem marcação O Nuno Santos A capsear violentamente Com grande força Este capseamento De Nuno Santos Para o fundo Da baliza de Samuel Sem hipótese Tchau! 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 Tchau, tchau